Salve californianos, quem não me conhece sou Wilson Ribeiro e você está no canal do Wilson Califórnia Todos bem-vindos aí e bem-vindas também, tá bom gente? Agora eu vou ensinar vocês como colocar thumbnail usando o aplicativo Pixart, tá bom? Vocês aí que estão chegando aí, não se esqueçam de deixar o joinha, deixar nos comentários abaixo Porque eu vou agradecer todos vocês com enorme carinho aqui no meu canal, tá bom? Então vou ensinar vocês como colocar thumbnail nos seus vídeos usando o aplicativo Pixart, tá bom? E procure lá na lupa, lá no Play Store, lá e procure lá em Pixart Que está com a letra P com a borda azul no fundo, tá bom? Então assiste até o final aí, tá bom? Para vocês seguirem essas dicas fundamentais para dar engajamento no seu canal E para o seu público reconhecer os seus vídeos e também aumentar as visualizações do seu canal, tá bom? Então fica aí e produção, solta o vídeo com a minha vinheta, tá bom? Vamos que vamos! Salve californianos, sejam bem-vindos aqui no canal Wilson Califórnia E não se esqueçam aí gente de ativar o sininho e receber as notificações aí, tá bom pessoal? Que a cada dia você vai receber um novo vídeo, uma notificação aqui no canal do Wilson Califórnia, tá bom gente? Agora eu vou ensinar vocês como colocar uma thumbnail usando o aplicativo que eu vou mostrar para vocês, tá bom pessoal? Então fica aí até o final desse vídeo Voltei pessoal Agora vou utilizar os vídeos, né? E eu vou usar esse daqui, ó Que está no lapisinho em cima E aqui gente, do lado aqui você clica aqui no lapisinho de novo E aqui você baixa uma miliatura para você colocar no thumbnail na capa dos seus vídeos, tá bom? E agora aqui já está baixado E peraí gente, que eu vou continuar aí, tá bom? Fique aí até o final, hein? Voltei galera Agora eu vou para o aplicativo que está aqui, ó Chamado Pixart Tá bom gente? Vamos aqui, ó No Pixart E eu vou abrir aqui para vocês a tela, tá bom pessoal? Ó Aqui eu abri o Pixart Agora vai abrir o painel E aqui galera, vou clicar aqui no maisinho aqui E aqui está galera, a foto que eu baixei Numa miliatura que eu baixei agora E eu vou clicar aqui no meio Tá bom galera? E eu vou mostrar para vocês ainda aqui Nesse Nesse vídeo Aqui do canal Wilson Califórnia, tá bom pessoal? Agora aqui galera, eu vou editar Quer ver o que eu vou fazer, ó Pronto Aqui eu escrevi, tá bom pessoal? Agora eu vou clicar aqui no visto aqui, ó No canto Vou aqui baixar um pouquinho, tá? E agora aqui galera, aqui embaixo, ó Eu vou aqui aumentar o O texto aqui da fonte aqui, ó Tá bom galera? Aqui eu vou aumentar um pouquinho mais Para ficar um texto bem grande E agora aqui, ó E agora aqui galera Eu vou aqui na borda Que está aqui embaixo Que está com o Tzinho aqui, ó Eu clico aqui no Tzinho E vou aqui aumentar a quantidade aqui, ó Tá? Aí a tela preta A letra preta vai aumentar e vai ficar um fundo branco Para dar uma realçada no Na fonte Para ser colocado lá no thumbnail do meu canal Tá bom pessoal? Tá bom pessoal? E agora aqui galera Se quiser colocar uma Um stick Você coloca o sticker também Tá bom pessoal? Quer ver, ó Aqui, ó O sticker está aqui, ó Você clica aqui no sticker E aqui galera Você pode escolher Várias Várias figurinhas aqui Tá bom? Mas a maioria Que está com essa coroa aqui Gente É pago, tá? Que está com essas coroas É pago E esses daqui Que está sem coroa É gratuito Tá bom? Se quiser você pesquisar aqui, ó Peraí Aqui você pode digitar também Tá bom pessoal? Que aqui tem mais coisas Que para vocês aqui, ó Aqui, ó Vou colocar uma boca aqui, ó Diminui um pouquinho Para não tampar a minha cara Tá bom? Aí está pronto, ó Aqui é só Colocar A figurinha aqui do lado E aqui você clica aqui na flechinha Que está indo para Para esse daqui, ó Para esse daqui, ó E pronto Peraí que eu vou mostrar para vocês Mais uma aqui Tá bom, gente? No final desse vídeo Aqui, tá bom? Pronto, meus amigos Voltei Tá bom, pessoal? E aqui, gente Clica aqui de novo E aqui, gente Clica aqui de novo No meu canal, ó Já está tudo pronto Tá bom, gente? Só que a maioria aqui Eu vou ter que apagar Para não ficar com a memória Do meu celular muito cheia Tá bom E agora aqui Eu vou clicar aqui, ó Nesse primeiro aqui, ó Olha aqui, gente Vai aparecer Aqui no meu canal Depois de salvo, tá? Você clicou aqui, ó E aqui do lado aqui Você digita em salvar Tecla em salvar E está pronto Está pronto o vídeo aí Tá bom, gente? Olha aí, ó Aí, ó Tá pronto E eu recomendo a vocês Abaixar o aplicativo Pixate Que é para você Fazer também E-mails no seu canal Tá bom, gente? Eu recomendo a vocês Abaixar esse aplicativo E em falar em aplicativo Agradeço também O meu amigo O canal Pato Universo E o canal Isso Sampaio Que me indicou Essa Essa instrução aqui Para eu colocar Aqui no meu canal Tá bom? E esses outros aqui Que eu estou mostrando Tá bom, pessoal? Esses daqui É para É para Para quando Eu ainda Quando eu for chegar Em casa Na volta Ainda vou ter que Colocar Todos esses vídeos Aqui Que eu estou mostrando Para vocês Para Colocar No meus Thumb e-mail Mas ainda Não está pronto Tá bom? Ainda vai demorar Muito Para eu Para eu colocar Tá bom? São muitos vídeos Ainda vai demorar Para ficar pronto Tá bom? Então, gente Olha aqui Esse daqui Do meio Que está Colocado Aqui Que eu fiz Agora Do Thumb e-mail Da salada De cebola Com salsinha Esse daqui Já está pronto Tá bom? E esse daqui Que está salvo No Thumb e-mail Vai aparecer No celular E vai aparecer Na televisão Também E no tablet Também Tá bom, gente? Então Por hoje É só Agradeço A todos vocês Que vieram Aqui na 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 minha estreia Muito obrigado A todos vocês Que me acompanharam Tá bom? E Muito obrigado O canal Pato Universo Que me indicou Esse aplicativo Pixate Wilson Sampaio Muito obrigado Por ter me indicado Essa Essa dica Tá bom? E E E E vai me ajudar Muito Tá bom? Pra eu Pra dar engajamento No meu canal Que E Tava faltando Pra colocar No meu canal Esse Thumb e-mail Tá bom? Então Gente Recomendo a vocês Baixar esse aplicativo Pixate Tá bom? Baixe lá no Prehistory Procure na lupa Escrito Pixate Tá bom? É Que tá escrito Pixate E Logo Logo Aí Tá bom Gente Esses vídeos Aqui que eu tô Mostrando Aqui abaixo Vou colocar Ainda em todos Os Thumb e-mails No meu canal Tá bom? E logo Logo Vou Vocês vão ver Quantos Thumb e-mails Eu coloquei Todas Aqui no meu canal Tá bom? Então Vou ficando Por aqui Obrigado A todos Vocês Aqui Me acompanharam Tá bom? Obrigado Pela ideia Maravilhosa Do meu amigo Pato Universo Canal Pato Universo E Wilson Sampaio Tá bom? Então Gente Recomendo A todos Vocês Colocar Colocar Seus Thumb e-mails Nos seus Celulares No Seus Celulares Não Tá bom? Colocar Thumb e-mail Nos seus Vídeos Tá bom? Pra dar Engajamento No seu Canal Pra Reconhecer Pra ter Mais Reconhecimento No No Seu Público Tá bom? Que for Visitar Nos seus Vídeos Tá bom? E Muito Obrigado A todos Vocês Aí Até a Próxima Estreia Aí Muito Obrigado É Vlog Da Thelminha Cida Empoderada É É Doações E Companhia Todos Que estão Acompanhando Aqui No meu Canal Wilson Califórnia Tá bom Gente Agora Eu vou Aqui Para O Meu Canal Aqui Tá bom Gente Olha como Vai Ficar Ó Depois Que você Colocar O Thumb Mail Vai Aparecer Todas Assim Ó E E Eu Recomendo Recomendo Aumentar A Fonte Tá bom Para A letra Ficar Bem Grande E A borda Embaixo Da letra Para Ficar Bem Chique Para Ficar Bem Linda No Canal De De Tá Bom Olha Gente Olha Como Ficou Olha Só Como Tá Ficando Lindo Os Meus Que Eu Fiz Agora E Ainda Vou Fazer Ainda Mais Até Ficar Pronto E Quando Eu For Postar Um Novo Trabalho Eu Não Vou Esquecer De Colocar Os Thumb E-mail Do Meu Canal Tá Bom Gente Muito Obrigado A Todos Vocês Aí Até O Próximo Vídeo E Fala Sério Wilson E Fui Galera Até O Próximo Vídeo Fui Próximo 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 Tchau, tchau.